Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar D.D. Lucas Beat Eu devia surribar Já praxar meus pais E a cara do mundo E eu só se alisar Não cabe pra cá Só agradecer Tudo que eu fiz Eu fiz por merecer Eu devia surribar Já praxar meus pais E a cara do mundo E eu só se alisar Nunca lembrar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar D.D. Lucas Beat Eu devia surribar Já praxar meus pais E a cara do mundo Eu ia socializar Nunca lembrar Eu só agradecer Tudo que eu fiz Eu fiz por merecer Eu devia surribar Já praxar meus pais E a cara do mundo E eu só se alisar Nunca lembrar Eu só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Fácil de falar 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 Fácil de falar